A Avancar é uma empresa gerida por Armin de Lopes, que se dedica à venda de artigos de automóveis de coleção, e a artigos que não se encontram habitualmente no mercado principal, pela sua raridade. Esta empresa vende também miniaturas, tendo em stock milhares de peças do mundo do automóvel. Se não conseguir o artigo desejado, pode sempre encomendar. A segunda edição da Expo Clássicos aconteceu nos dias 8, 9 e 10 de junho, em Santa Maria da Feira. Milhares de pessoas ocorreram à exposição para adquirirem peças para os seus veículos, que já não se encontraram no mercado tradicional, bem como para assistir às exibições automobilísticas. A exposição foi aberta pelo Vice-Presidente da Autarquia de Santa Maria da Feira, e teve visita também de José Eduardo de Matos, Presidente da Câmara Municipal de Estreja. António Silva, Diretor da Feira, obviamente muito satisfeito no final, adianta que todas as previsões tinham sido superadas, provando que ainda há muito a fazer neste mercado. Seguindo-se presente aqui mais uma inauguração de uma Expo Clássicos, aqui na sua belíssima cidade, Santa Maria da Feira, o Aeroparque, que enfim, é um belíssimo espaço. Sei que na altura entrevistei, sei que é ficcionado também, gosta disto, portanto é uma paixão também que tem, não é? Claro, naturalmente, e sou do António Silva, que é uma pessoa muito empreendedora, uma pessoa extraordinária e que, com a sua dinâmica, tem conseguido impulsionar alguns eventos aqui no Aeroparque e no país. Está de parabéns. Ainda por cima, este tipo de exposição, há muita gente apaixonada, há muita gente que gosta, e ele consegue animar aqui a nossa terra e todo este espaço magnífico, que é o espaço do Aeroparque. Está de parabéns. Em novembro, falámos um bocadinho sobre o Estado do Aeroparque, que na altura adiantou-me que estariam negociações, enfim, como é que isto está neste momento? Isto passado, agora, já há oito ou nove meses. No processo não se for grande a evolução, porque há aqui uma intervenção do Estado, junto da banca, que teve que assumir a dívida que o Aeroparque, uma parte da dívida que o Aeroparque tinha com a banca. Neste momento, nós estamos em negociações, já há alguns meses, com o Governo, no sentido de se encontrar uma solução para a melhor viabilização do Aeroparque. O processo não tem incluído muita evolução, de qualquer maneira, neste momento, o Estado já será dono, pelo menos, de uma parte do Aeroparque, porque já teve que cumprir com o pagamento de uma parte do financiamento que está em dívida à banca. Presidente, veio aqui visitar a Expo Classes, segunda edição, aqui em Santa Maria da Feira, de um organizador, de uma pessoa, António Silva, que é o nosso conterrâneo, de Estarreja, e o Presidente fez questão também de ficar a dar-lhe um abraço e dizer força assim mesmo. Precisamos de empreendedores. Sim, precisamos de gente que, de facto, acelere. Nós temos já muitos fatores de trabagem e muitas embareagens, precisamos de facto que acelere. E, no fundo, este exemplo deste empresário de Estarreja é um bom exemplo de que é possível, ao mesmo momento de crise, fazer alguma evolução naquilo que é a atividade tradicional ligada ao automóvel, ao novo e ao usado e assumir aqui, nesta perspectiva do automóvel clássico, uma nova vertente. E, no fundo, é esta capacidade de nós sermos empreendedores, criamos novas soluções que nos cabe apoiar e, de facto, fico muito satisfeito com o que vi, com toda esta dinâmica à volta desta Expo Classica e fico satisfeito por saber que a vontade dele é continuar e é bom saber que há empresários assim e, melhor ainda, sabendo que estamos a falar de um empresário que é do nosso município. Fizemos de Estarreja não ter condições para uma estrutura destas, mas, nesse tempo, lá chegará. Tenho de lhe perguntar, andou há pouco no carro, quando saiu do carro, pensámos que ia ficar com medo, mas quando saiu do carro, disse, e ainda não há mais para a pessoa se o conduzir. Como é que é? Isto é um gosto que tem pelos carros? Eu gosto dos carros e também tenho algum gosto também na nervosidade. Agora, reconheço que o risco é pequeno quando nós estamos na mão de pessoas que sabem e, no fundo, confesso que há muitos anos que já não fazia uma coisa dessas, mas, enfim, sinto-me com alguma vontade, tenho algum gosto nisso, percebo o que é que as pessoas gostam, porque, no fundo, estamos a falar ali dos limites da emoção. E a feira também tem essa vantagem, no fundo, combina aquilo que é mostrar as viaturas, mas também tem este efeito de evento, de acontecimento, de show, e essa é uma parte de espetáculo menos importante, além da própria música, e, portanto, é um pacote interessante. Eu, de facto, tenho de felicitar o António Silva e a esposa por este efeito, este efeito global e esta capacidade de nos emocionarmos. E, portanto, eu também dei uma volta para me ajudar a emocionar, e é uma brincadeira minha, para que o contor, de facto, ele é muito bom dizer que, enfim, se fosse eu, ainda estava mais depressa. Não dá para nada. E ele é, de facto, muito bom. António, aqui no Aeroparque, na Expo Classes, que são de edição, a convite do António Silva, aqui com o seu restaurante, o restaurante móvel, Barra Dinos Leitões, que já é uma grande casa em Santa Maria da Feira, exatamente, e agora aqui também com o serviço móvel. O restaurante móvel, Barra, o restaurante móvel, a promover um bocado, pronto, para minimizar um bocado o trabalho. Como é que isto está a correr? O trabalho está a correr bem. Dentro das expectativas? Sim, sim. Temos aqui um caminhão que, de verdade, ontem de ver, que isto, como é que é, saem, entram um leitão para um lado, saem para o outro, já estão-se todo. Pronto, é um caminhão que é possível alçar leitões na hora, sem fisquinhas. Ah, eu pensei que botiam os vívores para um lado e saiam já mortos. Não, não. E se a correr-se de mal, botavam ao contrário, sem um vívore. Se tivésse mal alçado, não, não, no momento ainda não acho modelo. Não acho modelo, muito bem. O melhor leitão aqui da zona é o seu? Os clientes é que tenho que dizer. E já nos disseram alguns clientes. Sim, sim, cumprindo sucesso, graças a Deus cumprindo sucesso. Mas a cada não é só leitões? Não, não, tem um pouco de queda. Muita variedade, o cliente tem que provar para ver o que a gente tem. Olha, marisco também? Sim, marisco, peixe, carne, tudo. Um bocado de queda. E aqui hoje estamos a oferecer um meio de pratos, não é, aos clientes? Sim, regiões, tem umas tripas, uma feijoada de leitão, febras de porco, um bocadinho de queda. Um bocadinho ao começar. Um serviço, claro que este serviço móvel é sempre muito mais complicado, porque não se tem todas as condições, não é? Sim, sim, uma coisa está fixa, outra coisa é móvel. Mas pronto, se pudemos, a gente consegue. Este tipo de serviço é para divulgar e é para fazermos mais feiras? Sim, sim, provavelmente isto é uma experiência para o futuro, vamos ver o futuro. Parabéns, temos aqui um visitante da feira, um entre milhares que vieram visitar a feira, até agora está a gostar do que viu? Sim, estou a gostar, é muito bom recordar viaturas que nasceram há muitos anos. E é do seu tempo? É do meu tempo, muitas viaturas estão cá, vias aparecer. Não chegou a fazer ali como as senhores fazem para andar? Não, 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 não cheguei, não cheguei, mas adoro ver isto, é muito interessante. Uma feira muito completa, temos também aqui várias casas de comidas, enfim, temos aqui o Bairro de Lino dos Leitões, costumo vir aqui também jantar, aqui não, mas se calhar na casa onde ele tem fixa, não é? Sou um cliente do Bairro de Lino dos Leitões, adoro leitão e acho que o Bairro de Lino dos Leitões é uma casa que se pode recomendar, porque é uma boa casa, uma casa que presta um bom serviço. Mas não é só leitão em espanhol? Não, ele tem todo tipo de refeições, mas a principal emenda dele é os leitões. Há pouco dizia-me em off, que é verdade, não é fácil de uma casa fora da rota da Bairrada sobreviver a venda de leitões. Sim, eu acho que uma casa que tem leitões fora da zona da Bairrada, ou tem qualidade na prestação de serviços, ou então não consegue sobreviver. André, hoje aqui os três duques a fazerem um espetáculo, três dias aqui na segunda exposição do aeroparque. O espetáculo é sempre, tem que ser espetáculo. Mas agora, depois do almoço, parece que estão mais liberados. Tem que ser, a seguir ao almoço é quando o público chega e temos de estar preparados para tudo. Então não tem a ver com o almoço, então? Não, o almoço não. Então, amanhã realmente estávamos mais calmos, porque também havia menos público, mas estamos aqui com o aeroparque cheio, portanto queremos agradar e fazer o nosso melhor. E de certa forma, acho que estamos muito bem, não é como gabar. Viam aparecer todos, pá. Quantos carros tem aqui? 15 carros, mas máquinas, máquinas, carros bons e pilotos bons, duques. Sim, como a última feira que fizemos em Braga foi um sucesso, esta também está a ser um sucesso, não é? Evidentemente hoje é o segundo dia de feira, amanhã temos mais um longo dia, com muito trabalho, como todas as feiras é o normal, não é? A equipa que temos, colaboramos todos em conjunto, sobre as ordens do nosso chefe, neste caso António Silva, que é uma pessoa muito ativa e que gosta dessas coisas bem organizadas, bem feitas e gosta que a sua equipa colabore e fazemos tudo por isso. Eu não, em dois dias, não vi incidentes nenhum, pessoas a saltar os muros e as redes, isto quer dizer que a equipa cada vez vai ganhando mais experiência e vão tapando aqueles buracos que ainda são, enfim, buracos que as pessoas se infiltram. Está tudo a correr bem, não há grandes incidentes? Sim, sim, foi tudo organizado de maneira que não houvesse falhas, nesse ponto de pessoas tentarem entrar por um lado ou por outro, às vezes, por sítios que nós, às vezes, nem pensamos que eles entrem, mas que as pessoas tentam tudo e mais alguma coisa para entrar. Pronto, mas foi tudo organizado e tudo tem sido controlado, mesmo pessoas que tentam entrar sem bilhete, tudo está a correr conforme o nosso chefe, António Silva, exige de nós, de cada um de nós. E o António Silva, como é que é? Ele está na mais Alminha agora? Como é que é? Sim, é normal, no início da feira, o começo, a ansiedade, agora sim as coisas estão normalizadas, tudo organizado, segundo a sua orientação, e esperemos que cheguemos ao final de mais uma feira com grande êxito. António Silva, aqui o homem do momento, no Aeroparque, segunda expo clássicos aqui nesta casa, nesta talíssima casa, e pelo segundo ano consecutivo, pela segunda vez, a lupa foi em novembro do ano passado, tens uma casa cheia de pessoas, porque não há dúvidas nenhumas, que feiras que organizas são 60% a 200%. Não, é claro que, pronto, todos nós ficamos satisfeitos quando fazemos algo e realmente as pessoas respondem à chamada. É muito bom, é muito bom sim, porque é com esse objetivo que eu exatamente trabalho. Portanto, eu quero fazer uma feira, portanto, eu quero fazer algo marcante na cidade em que me encontro. E então é isso exatamente que acontece. O Aeroparque acolheu-me pela primeira vez em novembro, acolheu-me agora pela segunda vez, e, portanto, as pessoas estão realmente respondendo à chamada. Elas estão simplesmente vendo as coisas que eu estou preparando. É engraçado, até é curioso mesmo, que eu conheço, a maioria das pessoas que eu vejo aqui já são caras conhecidas, portanto, qualquer feira que eu faço, parece que as pessoas que aparecem, parece que já dizem, António, como é que é? E mais uma. E há outras pessoas que até me dizem mesmo, qual é a próxima, António? Nós queremos ir. E estou, mexo com as pessoas, e eu fico contente, porque tenho sempre incentivos para continuar. A fórmula está encontrada, temos o motocicleta lá fora, que realmente também traem muitas pessoas. Temos aqui muitos expositores, muitos carros clássicos, e não só carros, temos também o tipo de serviços, temos música, temos animação. Então, esta feira tem a particularidade de ter mais um dia, vamos estar cá também amanhã, feriado, 10 de junho, óbvio que enriquece muito mais um certame deste, porque demora muitos meses a preparar alguma coisa destas, depois para três dias é muito pouco. Deixa-me só corrigir só uma coisa. Não demora muitos meses a preparar. Eu em mês e meio, dois meses, eu tenho uma máquina tão bem montada, que eu em mês e meio, dois meses, eu preparo uma feira. Portanto, olha, o caso do Figueira da Foz, o caso do Oliveira do Bairro, e até mesmo esta, nós tivemos a Braga em 20 e 21 de abril. Eu, portanto, já tinha tudo alinhavado, mas a preparativos mesmo, demorou-me cerca dois meses. Portanto, eu tenho isto já tão bem montado, tão bem preparado, que quase que agora já sou um expert, digamos assim, em conseguir fazer uma feira em mês e meio, dois meses. Clássico e Ventes para o centro e sul do país, para quando é que iremos ver Clássico e Ventes em Faro, no Alentejo ou em Lisboa? Ora bem, é complicado. Para já, a nossa oitava-feira, já está marcada pela primeira vez numa cidade onde nunca ocorreu e que tenho o prazer e o orgulho de fazer lá, Gondomar. Portanto, em novembro, vamos ter a primeira Expo Clássicos e a oitava organizada pela Clássico e Ventes no Multiuso de Gondomar, um pavilhão que o amei, um pavilhão que também reúne todos os ingredientes necessários para que eu possa fazer uma boa e bonita feira. Este é um setor realmente, fala-se muito na crise, mas não há crise, temos aqui, não sei, já passaram entre hoje quase 5 pessoas e ainda volta amanhã. Sim, fora ontem, que foi um dia mais brando, porque ao sábado eu continuo a confirmar isso, ao sábado continua sempre a ser um dia mais calmo. Ao domingo, continua, como tem sido, mais intenso. Só hoje já passaram mais 5 mil pessoas e eu já não vou a bilheteir há cerca de uma hora. Portanto, eu não sei quantas pessoas já passaram. Então, pessoas entraram, pouco vimos. Sim, sim, ainda continuam a entrar. A feira encerra às 21 horas. Encerra, como quem diz, nós já temos o Festival de Leitão, portanto, se tivermos 10, 11 horas, estamos, por exemplo, nós ontem o horário de fechar era às 21 e estivemos até às 23 e 30, porque com o Festival de Leitão estivemos muitas pessoas aqui no restaurante. Foi bom. Agora há uma resposta que eu tinha que te responder que me fizeste. Quanto ao, porque é que não vamos para outros pontos do país? É sim, eu digo e acho piada porque já começo a ter convites de Presidentes de Câmaras de muito longe. Eles nem vão acreditar. Eu tenho o convite para ir fazer uma feira a Beja. Portanto, Elvas, mais exatamente Elvas. Portanto, logisticamente, é muito longe. A nossa sede, portanto, é exatamente Estarreja. Logisticamente, estamos a falar de muitos quilómetros. Estás a estudar o caso? Estou a estudar o caso, claro que estou, porque sou homem desafios. E se sou homem desafios, se calhar, por que não? Vamos até Elvas? Vamos ver? Vamos indo e vamos vendo? E por falar em Estarreja, estiveste aqui a visita ontem do teu presente. José Eduardo Matos fez questão de me dar um abraço e de me conhecer a feira. Sim, sim, sim. Ele é um apreciador do meu trabalho. Às vezes encontramos-nos no café ou no restaurante e ele, António, como é que é? Estás a progredir, estás a ficar famoso. E eu sorrio, porque eu não procuro a fama. Eu procuro a minha realização profissional, porque todos nós temos uma realização profissional. Eu, é deste meu trabalho, claro que, quando estou dedicado ou com a responsabilidade de efetuar um trabalho, claro que eu quero dar o meu melhor. pronto, é só isso. Depois, ele disse, eu nunca fui a uma feira tua. Gostava de, pronto, gostava de, 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 de estar presente e porque não? Eu convidei-o, convidei-o na, na, foi em Estarreja, exatamente, no restaurante e eu disse, gostaria muito que viesse ao meu evento. E exatamente, ele veio. Foi bom, foi bom, tive muito prazer. Eu não conhecia, eu não conhecia a esposa. a esposa é simpática e eu e a minha esposa gostámos muito. Portanto, senti-me vaidoso porque, afinal de contas, tinha o meu presidente da minha terra a visitar o sertane que a clássica eventos fez em diversas partes do país e ele estava aqui a dar-me uma força. Portanto, foi bom, gostei muito. Olá, eu sou a Maria Eugénia Guilmar, tenho um salão de cabelareiro masculino aqui no centro da banca, na rua Santa Marinha. temos bons preços, boas promoções, também temos o serviço de calista junto com manicure e pedicure. Apareçam! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL